Ok, pessoal, já deu pra reparar que estamos aqui em um bloco já, mas que bom, dessa vez, aparentemente, eu tô sozinho aqui, que coisa maravilhosa, finalmente, uma... Ai, tá... Que que é o velho? Quem falou que você tá sozinho aqui, meu filho? Que que é aquilo, meu Deus? Que bicho que era aquele? É, 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 você por acaso é um titã? O titã mais forte de todos, meu queridão, tá doido? Calma aí, calma aí, é o titã de ataque, pera aí, você é o Eren! Caraca, tá legal, tá legal, pode voltar pra sua forma normal, já entendi que você é o Eren já. Não, não se preocupa. Ai, caraca, ai, que isso? Cara, que titã gigante que é esse? A gente só mora em um bloco, você vai lá e solta o titã bem aqui em cima. Alô, belezura. É, porque só os mais poderosos podem se transformar em titã. Não, eu tô vendo, meu Deus do céu. Caraca, você é o Eren mesmo! Meu Deus do céu, o titã da ataque titã. O próprio, o mais poderoso de todos. Tá, então, é, eu percebi que você é um titã, tá bom, não se preocupa. Pode só deixar assim, tranquilo? É, me ajuda aqui, por favor, também, que você não vai me ajudar, não? Vamos lá. O quê? A fazer? Ué, a fazer? Isso é trabalho para escravos, eu não sou escravo. Opa, o que que é isso? Como assim, Oxi? Tá, eu também não, mas a gente vai aqui fazer junto, não? Não é isso? Não, vai fazer sozinho, rapaz, tá doido? Já viu um titã trabalhar desse jeito? Pera aí, você não veio pra me ajudar? Não. Ah! Vai que embora. Pra que me derrubar? Pra que que eu fiz pra você? Pra você ter me derrubado nada aqui? O que que eu fiz pra você? Meu Deus do céu, tá legal. O que que veio aqui? Ó, bonito. Tá bom, toma. Quebrar nada, quebrar coisa você não quer. Agora pegar item você quer, né? Entendi, tá bonito. Óbvio, óbvio, rapaz. Tá achando o quê? Que a vida é uma arco-íris? É, mas olha só, eu e você não tem nada, certo? Então assim, a gente precisa começar a ter coisas aqui, não é não? Calma aí, calma lá. Você não tem nada, olha o que eu tenho. Você? O que é isso? Tem uma faquinha de passamanteiga no pão? Isso! Rapaz do céu, isso aqui não é a espada que vocês usam lá no anime? Exatamente, moço. Mas aí, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho umas ideias que pode ser do seu agrado, entendeu? Ó, se você fazendo as coisas que eu te peço, eu te dou recompensas aqui do anime. Não, não, tá legal, tá legal, mas ok, ok. E você só... Bem, deixa eu pensar, pera só, deixa eu pensar só um pouquinho só. Já brincou de mestre, mandou? É basicamente isso. Ah, entendi. Pera aí, deixa eu pensar aqui, ó. Vai um pouquinho pra lá, deixa eu dar uma pensada aqui. Gente, seguinte... Pensa lá então, lá embaixo, lá, vai. Gente, seguinte, olha, até que é uma boa ideia a gente ter alguns itens aqui num bloco. E ele aparentemente é bem poderoso, né? E... Mas só... Calma aí, calma aí, Eren, por favor, só não vira o titã aqui. Pelo amor de Deus, é muito grande aqui. Ah! Eu falei uma coisa, eu disse só uma coisa, só... Esse cara que é muito rebelde, né? O Eren é muito rebelde. Eu entendi, eu entendi que era pra virar. Ah, peço até perdão aqui, rapaz. Peço até perdão. Nossa, você, eu pedi só uma coisa. Não vira o titã, o cara vai lá e vira o titã. A única coisa que eu pedi... Ai, meu Deus do céu, tá legal, tá legal. Vai, eu tô deixando pra fazer o seguinte... Dura que eu perdi o meu bloco agora. Cadê o bloco? Ah, tá. Qual bloco? O que é agora? Eu não sei, tá aí, você que... Ele aqui, ó. Ah, boa, boa, boa. Tá, vou quebrar aqui, vou quebrando aqui. Tá, então, o que eu tenho que fazer primeiro, Eren, pra ganhar os itens que você disse que tem aí? Eu tô vendo que esse espaço aqui tá muito pequeno e não cabe o meu titã aqui, entendeu? Principalmente nós dois. Você que é meio gordinho e eu que já sou um titã... Mas pra que você quer virar um titã do nada aqui? Só pra saber. Porque essa é a minha versão mais poderosa que tem. Ah, tá bom, então. Então tá bom, vai. Olha só, eu vou aqui, ó. Então, ó, pra você ganhar sua recompensa, eu vou pedir pra você aumentar toda essa área aqui, rapaz, pra caber nós dois aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Nós três, né, porque tem o titãzinho aqui que tá querendo sair também. Oh, meu Deus, eu achei que nós três era o porco também aqui, eu achei que era. Ah, não, o porco é o pig. Eu respeito o pig. Ah, a partir de agora, tu vai ter que respeitar o pig. O pig é um patente maior que o seu. Como assim? É tipo um exército aqui? Exatamente, pra falar com isso, tem que falar com o pig. Sim, senhor, senhor, é... Ah, verdade, o porquinho, você permite eu falar com o Eren aqui? É, ele falou assim. Permitiu, 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 vai. Acho que ele falou assim, ó, acho que ele falou assim aqui. Calma aí, calma, deixa eu ver se eu entendi. A minha patente aqui, é tipo um exército aqui, né, é isso? É, não, eu já sou um titã, né. Entendi. Patente alta. Então, eu sou... Mero humano. Tá legal, tá aí, esse mero humano é menor que o porco, no caso. Sim, né, porque o porco é o super porco, né. Ah, saquei. Ah, aqui, ó, eu ganhei umas coisas legais aqui, ó. Eu posso até fazer uma coisa bacana, que é colocar uma árvore aqui pra você também. Tem uma sombrinha depois aqui, ó, como eu sou legal. Ó, que legal. Eu tô gostando do espaço, então já vou te fornecer aqui umas coisinhas aqui, ó. Opa! E tal, é uma parte de uma armadura. Peraí, eu, assim, quebrei tudo e tive que fazer um monte de coisa pra ganhar um pedaço de armadura. Caraca, aqueles propulsores que vocês usam lá, que top! Sim, daqui a pouco você vai estar podendo usar seu grabber pra prédio. Eu não tenho nem gás, como é que eu vou fazer isso? Peraí, eu não tenho nem esse gás aí. Caraca, mas... Não, mas aí você vai ganhar com o tempo, né, Cê? Você tá achando que a vida é o quê? Tá achando que a vida é uma Disney? É Disney? Calma aí, eu já tô... Vou quebrar aqui, vou quebrar aqui, então. Gente, vamos conseguir aqui muitas coisas legais agora, que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eren, vamos lá, Eren. Vou até te ajudar aqui, ó, vou até te ajudar aqui, ó. Perfeito, perfeito, coisa boa. Ok, então vamos lá, então. Vamos pegando aqui, beleza, beleza. Eu quero ganhar outras coisas como também esse... Ai! Oh, um balde com água, boa! Beleza. Como é que eu vou colocar essa água agora? Eu já te falei que eu não sei, rapaz. Calma, 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 Eren. Pelo amor de Deus, nunca no titã, por favor, amigão. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Vamos na paz aqui, Eren. Calma aí, eu tô quebrando aqui os negócios tranquilos aqui. Tá bom, vamos calmar! Calma, para com isso, para com isso. Porque você tá começando o barulho, rapaz. Não, é que esse barulho aí, depois você vira titã. Ó, o porco, o seu porco, ele vai embora aqui. E apareceu que falar primeiro com o porco, depois tá falando comigo. Ô, seu porco, fala pro Eren, por favor, não vira titã, pelo amor de Deus, que é um perigo esse negócio aqui. Tá, é... Deixa eu ver aqui, e eu vou colocar a crafting table aqui. Não vira titã, por favor. Tá, e vou colocar aqui... Jamais, jamais vira titã? Não. É, eu tô com medo disso aí, ó, parceirão. Ih, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar algum jeito, o Eren? E aí, o que a gente pode fazer aqui, ó, pra colocar um bloco ali embaixo ali, ó? Tem que colocar um bloco aqui pra baixo aqui, isso que é o problema. Aqui, ó. Você não tem um balde de água? Tem um balde de água. Ô, boa ideia, boa ideia, boa ideia... Nossa, o cara é um gênio, o cara é bom mesmo, hein? Ih, rapaz do céu, o cara é muito inteligente. Coloca aqui, ó, pra dar uma mentadinha pra cá. Ótimo, beleza, consegui. Tá legal, então. Ah, deixa eu ver. Olha só o que temos agora. Temos o nosso... Que barulho que você fez agora? Que barulho que foi esse? São coisas nada a ver com madeira e terra. Caraca. Verdade. Verdade. Olha, você gosta de voar? Você tá de brincadeira. Ah, não, velho. Cara. O titã mais poderoso de todos já está aqui fazendo. É, mas você precisa transformar o titã aqui e explodir eu, sair voando tudo assim, desse jeito? Não tem como você fazer o... Precisa. É, como que é? Não tem como você fazer... Eita, vem dar um upgrade aqui. Não tem um jeito de você se transformar em um titã mais pacífico, assim, que você... Ah, vira um titã, mas não explode tudo, não? E daí se chama Entrada em Grande Estilo. Nossa, de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira aqui. Olha, esse aqui agora parece que o bloco ele tá com upgrade. É, não mudou nada. Engraçado que você não fez nenhum equipamento pra você quebrar mais rápido, né? É verdade, boa ideia. Não, pode deixar comigo. Eu tô vendo que você tá sofrendo, eu vou te ajudar. Você vai... Ah, lá o cara. O cara é brabo até ele. Ele não faz nada aqui, mas até que ele é brabo. Quê? Agora você vai conseguir evoluir mais rápido, meu queridão. O cara é muito bom. Caraca, gente. Legal, gostei aqui, ó, Sr. Eren. Tá, mas me diz uma coisa. Sr. Eren, tem algum outro objetivo que eu tenho que fazer? É. Deixa eu ver. Que tal você fazer uma muralha pra mim? Uma muralha? Vamos fazer uma muralha. Por quê? Calma aí, tá bom. Vamos fazer uma muralha aqui, não se preocupa. Já falei, não fique respondendo eu. Cadê o porco? Você mandou o... Você matou o porco, com certeza que você... Mas você que transformou a tita aí, jogou tudo longe. Tu matou o porco. Olha lá. Olha, voltou. Eu falei que ele é o super porco. É, realmente, ele é bom mesmo no que ele faz. Tá legal, você quer uma muralha, mas você não morava numa muralha e você não gostava no anime? Não gosto, é meu lugar pra ver. Eu me sinto mais em casa, entendeu? Ah, saquei, saquei. Entendi. É pra você se sentir em casa. Tá bom, então. A gente ia fazer. Então eu vou fazer uma muralha pra você, Sr. Eren. Beleza? Fazer a muralha aqui bolada pra você. Não se preocupe, você vai se sentir em casa agora. Você quer que tamanho a casa, por acaso, Sr. Eren? Eu quero mil por mil. Que isso? Calma aí, você tá quebrando muito rápido. Eren! Caraca, sua força é muito grande. Espera um segundo, meu Deus do céu. Você tá quebrando muito rápido. Você também tá... Opa, agora você vai ter que falar com a vaca, falar com o porco pra falar comigo. Eita, nóis. Sra. Vaca, eu posso falar com o Sr. Porco? Sr. Porco, eu posso falar com o Sr. Eren? Então, Sr. Eren, qual exatamente o tamanho da casa? Me especifica o que eu vou fazer pra você. Deixa eu ver, deixa eu ver. Da casa na dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 10 por 10, vai. 10 por 10 pra ficar de boa pra você. 10 por 10? É, 10 pra cá, 10 pra cá. Calma aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, beleza, vamos lá. 8, 9, 10. Pronto. Pronto. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ser mais legal, eu vou te dou... Tá, tô circulando a casa aqui, já tô indo já. Deixa eu ver, deixa eu ver, cadê, 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 cadê? Pode passar. Aê, molecote, perfeito. Tá, Sr. Eren. Tô fazendo aqui o negócio aqui. Qual vai ser a recompensa, só pra me saber. Que isso, Eren? Você vai quebrar a muralha agora. Você quer quebrar a muralha. Não, 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 obrigado. Eu tô tranquilo aqui. Pô, pensando bem aqui, eu vou esperar. Eu vou esperar você falar depois. Não tem problema não. Tô fazendo a muralha pra você aqui mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, fazer uma muralha bonita pro Sr. Eren aqui. Pô, o que que é isso? Por que que você fica toda hora cortando o seu braço com esse negócio aí? É pra ver se você tá ligeiro, né? Pra ver se você tá acordado, velho. Ah, então tá bom, então tá bom. Vai, eu tô... Ó, eu tô aqui, ó, tranquilo aqui, colocando pro senhor aqui, ó. Aqui está pronto a tua muralha, Sr. Eren. Não é de 50 metros, mas tá aí, né, que minha... Deixa eu ver se tá... Ai! Ai, 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 é... Eu acho que eu tô melhor em casa aqui agora. Ai, gente. Meu Deus do céu, cara. Esse Eren aqui é um cara complicado, pelo amor de Deus. Tá, tá bom, tá bom, Sr. Eren. Você vai quebrar a muralha. Cuidado, Sr. Eren. Você fica pisando bem muito pro lado aí. Verdade, né, é verdade. Deixa eu tirar essa coisa aqui. Beleza, beleza. Acho que você quase quebrou a muralha aqui agora. Seu Titã quase que bateu a cabeça na muralha. Olha, mas até que ele entrou certinho, né? Aqui, ó, quase certinho. Foi certinho, né? Rapaz do céu. Você viu, homem? Ah, opa, 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 opa. E o prêmio? Ah, toma aqui o prêmio seu, ó. Vou te conceder o gás e a outra parte da armadura. Agora você vai conseguir utilizar ela. Beleza, tá legal. Eu quero espada também. Eu não tenho como ter espada, não. Senão, como é que eu vou soltar o gás aqui? Toma essa espada aqui. Tá muito cidão, viu? Obrigado. Caraca. Boa, boa, boa. Deixa eu ver como é que eu posso usar isso aqui. Eu não sei usar isso aqui. Eita, mas eu consigo fazer um negócio muito bravo aqui. Uh, olha. Ah, haha. Que isso? Agora eu sou, nossa, o verdadeiro caçador do Titãs agora aqui. Brrru, brrru. Olha lá, gente, que louco. Gostei, gostei. Eu vou aqui agora, vamos continuar quebrando aqui pro senhor. Olha uma ovelha aqui. Ah, agora tem que falar que é ovelha, né? Enquanto o porco não tá, a ovelha é que comanda. Ô, senhora ovelha, eu posso falar que o senhor era em Egg rapidinho? Pode. Legal. O senhor é... Ô, Eren, me diz uma coisa aqui. O que eu tenho que fazer agora pra poder ganhar outros itens seus aí? Outros itens lendários aí, seus. Que tal você lutar contra um exército de soldados de monstros? Oi? É, 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 sei lá, mas não tem monstro por aqui. Como é que seria esse negócio aí? Pode deixar comigo que eu resolvi daqui rapidinho. Vou chamar uns amigos meus aqui. O senhor, como é que é o negócio? O senhor, pera aí, pera um segundo, o senhor era aí. Tá, tá legal, tá legal. Que isso? Calma aí, calma aí. Tá, tá legal. A gente pode resolver aqui, o senhor era aí. Pera aí, a gente, a gente... Meu Deus do céu. Cara, o que ele vai fazer? O que ele tá fazendo? Como é que ele fez ficar de noite? Que poder que é esse título aqui? Eu não sabia que tinha esse negócio aí. É o novo poder, só os mestres... Ah, entendi, tá legal. Tá, eu tô quebrando aqui. Deixa eu ver. Ó, tem uns ovos aqui. Ótimo. Beleza, tô quebrando aqui, ó. Aí... Ah, não, velho. Beleza, beleza. Vou dar um jeito aqui agora. Eu tô com fiamentas. Vamos lá. Ah, 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 ah. Isso aqui é muito fácil pra mim agora, que eu sou aqui um caçador de... Ó, furra. Corte. Toma. E aí, senhor L, pode mandar mais. Toma aqui, teu zumbis feio. Ai, quanto? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Já tinha mais aqui, ó. Corte. Caraca, eu sou bom nesse negócio aqui, hein? Roll. Toma. Toma aqui. Boa. Toma aqui. Roll. Pum. Beleza. Toma. Joia. Joia aqui, ó. Joia aqui. Shum. Só pra deixar bem claro aqui que eu sou muito poderoso aqui agora. Toma. Beleza. Toma. Eu acho que vou ter que, né? Aqui está. Acabei com todos esses daí que você invocou aqui. Não se preocupe, é. Pode invocar qualquer um aí. Pode invocar até o Wither. Pode invocar qualquer um que você quiser, que eu sou capaz de derrotar todos aqui. Entendeu? E você... Que isso? Acabei. O meu prêmio é um soltador de fumaça? Exatamente. E está sem gás ainda. Ela não solta nem fumaça. Ah, meu Deus do céu. Toma gás aqui, ó. Não, mas isso daqui é o gás de voar. O Sr. Eri, isso aqui... Tá, toma esse gás aqui, então. Esse daí também é de voar, Eri. Então tu vai ficar sem gás. Tá legal, tá legal. Mas pra que eu ia soltar fumaça aqui pra cima? Ah, vai saber. Sinalizador aqui, ó. Vai contra alguém aqui fazendo ponte perto de você. Ah, é tipo assim, por exemplo, um titã gigante que fica virando titã toda hora e fica atacando o nosso. Não, não, não. Calma. Todo titã, o titã mais poderoso já está aqui, ó. Peraí, 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 agora que eu pensei. Peraí, o Sr. Eri, eu consigo desviar de você agora facilmente aqui, meu parceirão. Peraí, eu poderia derrotar o Sr. agora? Que eu pensei... Eu não consigo... Ah, eu não consigo escalar o Eri, cara. Mas eu consigo, eu acho que eu consigo derrotar você. Eu acho que tu... Corte no pé, corte no pé. Toma pra largar de ser besta. Calma aí, Sr. Eri, calma aí, o Eri, não faz nada não. Faz nada não, Eri. Calma aí, Eri. Ai, 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 calma, calma aí, calma aí, amigão, calma aí. Cara, eu não tenho como... Tu acha que é mais forte que um titã? Não, eu só estou testando aqui. Deixa eu testar uma coisa, primeiro, eu acho que... Uau, louco! Eu consigo voltar agora. Tchum, tchum, tchum. Ah, não! Morreu. Eu errei, cara, eu errei. Uh, gente, eu não tinha reparado. Eu sou um Arkman. Um Ackerman, Ackerman. Que é tipo o Levi lá, que é o mais poderoso de todos. Gostei aqui. É, mas... Opa, brigadão, Sr. Eren. Brigadão, Sr. Eren. Mas tudo bem. Gente, olha só, seguinte. Esse aqui, então, foi jogando em apenas um bloco com o Eren Eggers. Se você gostou, já sabe, deixa aí seu beijo no like, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Não tentei derrotar você, Eren. Desculpa aqui, peço perdão. Um grande abraço, valeu, falou. E nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau!